Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Maito e sejam bem-vindos para mais uma notícia aqui no canal. Está no ar mais uma edição da noite, aqui no Maito Games. Então já vamos começar falando aqui, que eu já falei isso do São Paulo, do Corinthians, agora é a vez do Palmeiras. Ele é mais um exclusivo, parceiro exclusivo da Konami em PES 2019. O Dudu, jogador Dudu, é nomeado como embaixador. Depois de São Paulo, o Corinthians foi a vez do Palmeiras ser anunciado como exclusivo da Konami em PES 2019. A empresa anunciou essa novidade por meio de um comando de comunicada, na verdade viada à imprensa, na tarde desta segunda-feira, dia 6. É uma novidade bem relevante, após dois dias de lançamento da versão do demo do jogo, que terá o Verdão como time jogável. Que já lançou a beta do PES, na verdade, o Dea Demo. Segundo a marca, além do Palmeiras licenciado, como o seu estádio também, a Neon Spark, os fãs podem esperar um conteúdo exclusivo do Alve Verde, imponente, chegando em game via patch após o lançamento. Roberto Trinas, que é o diretor de marketing do clube, celebrou a parceria e revelou a intenção de seguir com o acordo por mais anos. A Konami provou ser uma parceira valiosa e expandir nossa colaboração foi uma decisão óbvia para nós. Tem sido uma parceria de benefícios mútuos que esperamos que cresça nos próximos anos, declarou. É, galera, o dobro do poder. O patch 5.2, 5.20 de Fortnite, traz a espingarda de cano duplo. Nova arma confere grande dano à curta distância no Battle Royale. A Epic Games divulgou o conteúdo que será adicionado ao Fortnite nesta semana, no patch 5.20, e já está adicionado. Os servidores foram mantidos offline, enquanto a atualização é implementada como sempre. E além das novidades que detalhamos a seguir, o update contém melhoras de performance e de gameplay. A principal adição do Battle Royale é a espingarda, a nova espingarda de cano duplo. Arma bastante, que gera bastante potência a curta distância com dois disparos simultâneos. A variante causa 143 de dano básico por disparo, e a lendária chega até 150 de dano básico. Olha que loucura. O efeito da arma decai fortemente com a distância. Tem que estar bem perto para dar essa arma aí, né? A atualização também trouxe um evento temporário, né? No modo Battle Royale, chamado Tempestade Constante. É uma tempestade que se fecha no mapa por 15 minutos, né? Conferindo 10 de dano por segundo, sem área fixa. É necessário conferir o mapa constantemente. Já na Salve o Mundo, o herói forasteiro místico, mítico na verdade, é Ragnarok. E uma nova subclássica, que subclássica Vig Sombrinho. Sombrio, na verdade. O personagem tem habilidade de impacto sísmico. É um suco no chão, né? Que repede inimigos de tamanho médio ou menor, causando dano de energia em uma linha de quadros. Em uma linha de dois quadros. Nioh para Xbox One é possível. PlayStation 4 recebeu grandes nos jogos dos últimos anos. E um dos mais legais é Nioh. O game da Coel Tecmo tem uma Timuxera parecida com Dark Souls. E parece com Unimuxa, né? Todas as temáticas Unimuxa. Que Unimuxa é muito bom. Embora tenha sido exclusivo. Tem, é exclusivo do PlayStation 4 por alguns meses. Em console. É para o PC, mas é exclusivo do... Então, o Nioh é algo impensável. Ou não, né? O que a Coel Tecmo falou sobre o assunto recentemente quando o fã perguntou sobre a possibilidade. E a empresa deixou no ar, né? A chance de Nioh vir para o Xbox One. Afinal, jogos como Nioh Automata, Nome Sky, Crash e Bandicoot percorreram este caminho. Entretanto, o caso do Nioh é um negócio mais complicado. A Sony mantém, a Sony tem, detém os direitos de sobrenicência do jogo. O que tornaria difícil, né? O desejo de ver Nioh para o Xbox One. Mas a Coel disse que não é impossível e a chegada do console da Microsoft poderá acontecer no futuro. É, vão ver, né? Eles dizem aqui que Nioh é uma das experiências de mais... Uma das melhores experiências de geração do console. Praticamente um jogo feito e cheio de... Perfeito e cheio de referências a outros clássicos que ajudaram a moldar este novo e incrível game. Amantes da série Souls, né? Vão se sentir em casa. Mesmo quem não gosta muito do jeito sadomasoquista de ser da série da Bandai. Tem grandes chances de ver a Nioh uma diversão ainda maior. E é um jogaço, né, cara? É um super jogo. É um jogo que vale muito a pena. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal para ativar e ative o sininho para receber notificações. Tem mais notícias aparecendo na sua tela. Vamos dar uma olhadinha em cada uma que vale muito a pena. E se inscreva também no meu canal de lábios que está aparecendo no canto do direito. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Valeu. Fui. Um no lobo.